Olá pessoal! Estamos com mais uma demo Dessa vez a demo é Illa A Frosty Glide Mais uma vez Eu não entendo, gente Eu mexi no áudio, tá tudo mais baixo Menos isso Bom, vamos lá Oi Oh Olá Ah, que fofinha A to Glide A A A Magic Coin A to Dash Oh Oh A 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 Tem alguma coisa aqui Uma coisa que eu não gostei muito Foi o fato da câmera mexer sozinha A câmera vai ao mesmo tempo muito para o meu gosto Não! A 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 vai ficar meio difícil aqui pra mim. Então, vamos lá. O jogo é bonitinho, tá? É uma gracinha. É bem legalzinho de se jogar. Mas... Um monte de probleminha ainda, né? É uma demo, eu entendo. Mas, nossa senhora, breguei com a câmera o tempo todo. Me atrapalhou demais. E esse bug visual aí, né? Então, foi um jogo muito bom. Eu amo o estilo e tudo. E é incrível de voar e ver onde pode ir. Mas eu lutava com a câmera todo o tempo. E... O bug visual. Mas, de qualquer... De qualquer forma, eu definitivamente jogaria o jogo full. Sim. Eu vou com certeza jogar o full. Parece muito legalzinho. Bom. Por enquanto, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.